Estamos oficialmente numa zona bastante cinzenta da minha casa, porquê? Porque não há um closet, não há um escritório e caso vocês não saibam, este espaço em específico na minha casa era o meu antigo escritório, entretanto eu fiz várias alterações na minha vida e vocês poderão ver aqui, eu vou deixar por aqui o link do novo escritório para vocês poderem ir ver, mas basicamente eu fiz a transição do meu escritório cá de casa para um escritório mesmo fora, que eu pudesse ter a minha própria rotina de trabalho e portanto este espaço ficou uma zona de guerra, vamos por assim dizer. Chegou oficialmente a hora de lhe dar um novo rumo e portanto a minha ideia com este espaço é criar um mini closet barra, zona de arrumações e quando digo arrumações é a mesma coisa que esteja organizada e arrumada, portanto esse vai ser o nosso objetivo esta semana e vocês vão me acompanhar durante toda esta jornada. Chegou oficialmente a próxima 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 Chegou oficialmente a próxima